Agora que a nossa API já está salvando o banco de dados, né, de todos também já está salvando, usando o JPA Repository, nós vamos fazer o seguinte, vamos um pouquinho agora para a camada de visão. Vamos começar agora a mexer com HTML, JavaScript, vamos começar a interagir isso aí. Eu só gostaria de fazer uma pequena revisão com vocês de JavaScript. Como vocês estão em JavaScript? Quem nunca mexeu assim com JavaScript? Tá, tá, então vou ter que fazer uma revisãozinha só para a gente entender bem até chegar no framework. Não vou aprofundar muito na revisão do JavaScript, mas vou dar um mínimo só para a gente ter condição de entender como o framework funciona. Tá, jóia? Então o JavaScript é o seguinte, ele vai trabalhar em cima dos elementos do HTML. Então nós temos aqui cada HTML, nossa página, nós temos ali, imagina aqui, a tag HTML, certo? Barra HTML. Então tá ali. Até aqui tranquilo, né? Nós temos ali um body, barra body. Tudo bem. Então essa tag, para nós, é o que nós chamamos de elemento. É um elemento. Então via JavaScript nós conseguimos gerenciar esse elemento. Então uma coisa é o código fonte. Você abriu, criou uma pagininha lá, ponto HTML. Vamos criar lá um cliente lá, né? Ponto HTML. Nós vamos criar uma pagininha. Só que quando você carrega essa página na memória, traz ela no navegador, então ela gera essa árvore de elementos e sub-elementos. Por exemplo, o elemento HTML tem um filho que é o elemento body. Porque ele está dentro do HTML, barra HTML. No body nós vamos colocar o quê? Por exemplo, uma imagem. IMG. Opa, tá bonito, né? Tá ali, ó. IMG. É um outro elemento filho do elemento body. Então esse aqui é um elemento, esse aqui é outro elemento, esse aqui é outro elemento. Então nós temos uma série de elementos na memória. Via JavaScript nós conseguimos gerenciar esses elementos. O papel do JavaScript é esse. Ele é entrar nessa estrutura de elementos. A gente chama isso aqui de árvore, né? Uma árvore de elementos. Nós temos sub-elementos. Aqui nós temos o HTML. Aqui nós temos o body. E aqui nós temos o IMG, por exemplo. Então nessa árvore de elementos nós conseguimos acessar essa estrutura hierárquica de elementos e gerenciar ela. Quando eu falo assim gerenciar, é o quê? Normalmente tornar ela dinâmica. Por exemplo, hoje nós queremos perguntar, pedir assim para a API. API, me traga uma lista de clientes. A API fala, tá bom, toma aqui uma lista de clientes. Então ele entregou para a gente aqui uma lista de clientes no padrão JSON. Ele entregou um vetorzão assim, com vários objetos. Pessoal, tem um objeto aqui, tem um objeto cliente aqui, tem um outro objeto cliente aqui. Tá cheio de clientes no padrão JSON, como nós vimos lá no Postman. Mas e agora? O que eu faço com esses dados? A tela pediu esses dados. E nós entregamos. A API entregou esses dados. Agora, como nós vamos acessar esses dados, fazer a leitura desses dados, desses objetos, um por um, esse primeiro, esse segundo, esse outro, e trazer ele para dentro do HTML? Então nós vamos precisar fazer um processamento nesse HTML. Nós vamos precisar pegar, acessar essa estrutura de dados e renderizar isso dentro de tags do HTML. Nós podemos criar uma tabela, nós podemos colocar em divs, nós podemos, alguma coisa que vamos fazer. Então, ou seja, a página já está ali e ela vai precisar ser processada após uma resposta do servidor. Porque lembra que o servidor, ele não tem mais responsabilidade nenhuma de montar trechos de HTML e mais. O HTML tem que estar aqui no cliente e o servidor apenas entrega dados. E o Browse pega esses dados via JavaScript e dá um jeito de processar isso dentro de tela. Por exemplo, o próprio JavaScript é capaz de criar uma div para colocar o primeiro objeto, os dados do primeiro cliente, por exemplo, barra div. Aí, via JavaScript, você pode criar uma outra div, por exemplo, e jogar os dados do segundo objeto, barra div. Então, perceba que existe um processo de criação de elementos dinamicamente e geração de layout dinamicamente. Então, esse processamento, construir elementos dinamicamente, carregar elementos dinamicamente dentro dessa árvore já existente de elementos, é um papel do JavaScript. Então, vamos ter uma noção básica agora de como acessar esses elementos, como criar esses elementos. E, na sequência, nós vamos colocar o framework, que vai fazer isso por nós. Vamos fazer isso de forma nativa, só para você ter uma noção de como fazer isso de forma nativa, o JavaScript nativo sem nenhum elemento, e colocamos o framework que vai fazer isso automaticamente para a gente. Para você ter essa noção. Então, o JavaScript tem alguns objetos nativos dele. Ou seja, quando você vai colocar o JavaScript em uma página, você pode colocar de duas formas. Você pode colocar ele separado pela tag do HTML e script, barra script, barra script, script, barra script. Ou seja, você já tem aqui um HTML, um barra HTML. Normalmente, nós colocamos aqui dentro de um cabeçalho, dentro do head, barra head. Então, nós podemos colocar aqui um monte de funcionalidades do JavaScript, um monte de comandos do JavaScript, uma linguagem, programação. Ou nós podemos separar isso em um arquivo, JS. Nós podemos falar, não, eu não quero JavaScript aqui na minha página, eu quero a minha telinha aqui, só HTML, uma página .html, e eu quero criar um arquivo .js para o lado de cá. Se você for criar um arquivo .js, você não vai colocar aqui dentro desse arquivo .js tags, porque ele não é um arquivo HTML. Isso aqui é uma tag HTML, não é isso que não é JavaScript. JavaScript é o que está aqui dentro. Então, por exemplo, eu posso colocar uma série de comandos de JavaScript aqui, acesso a elementos do HTML, criando elementos dinamicamente, eu posso colocar isso daqui, e apenas carregar ele para dentro do HTML, que também é por meio da mesma tag script. nós podemos vir aqui e colocar script dentro da página, olha só, script, src, de source, origem, e aí eu coloco lá, vamos supor que esse carinha aqui se chama cliente JavaScript, isso aqui é o cliente HTML, e esse é o cli.js. Então eu carrego dentro da página HTML o cli.js, está ali, e o barra script. Pronto. Essa é a forma de carregar ele, quando eles estão separados. Nós vamos trabalhar de forma separada, nós não vamos colocar JavaScript dentro da página. No framework, nós vamos estar utilizando o Angular, nós vamos trabalhar sempre assim, separadamente. Então você já tem que conhecer essa forma de carregar o JavaScript da sua tela. Mas para agora, para dar o Hello World do JavaScript, bem simples, mas eu vou passar bastante coisa, meio rápido, para a gente não perder muito tempo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um HTML e vamos escrever dentro do próprio script, só para a gente testar, para a gente entender como isso funciona. Tá joia? Então vamos criar um, eu até sugiro a gente criar uma página agora, que não esteja dentro do projeto, por enquanto. Só para eu dar essas noções, vou chamar esse arquivinho de, um arquivinho HTML chamado Revisão JavaScript. Só para a gente fazer essa revisão aqui, entender, aí depois a gente volta para dentro do projeto, para poder realizar essa tarefa. Então, olha só, eu vou sugerir nós entrarmos em um site aqui, um site bacana, do próprio Mozilla. Mozilla tem um site, voltado para desenvolvedores, que é o developer.mozilla.org. Esse site é bacana, porque ele tem bastante referência do JavaScript, e eu entrei aqui em uma seção de JavaScript. Está aqui o link completo, vou deixar esse link aí no material para vocês. Então, é bacana você entrar aqui e dar uma olhadinha no JavaScript, dar uma estudada, como que ele funciona, o basicão dele. Tem tutoriais, guias, referências, tem tudo que você precisa aqui. Então, fica aqui uma dica de site para você estudar. Guia JavaScript, se você for iniciante JavaScript, entra nesse guia, entendeu? Olha lá, introdutório, visão geral, tecnologia, e aí vai ainda, vai mostrando como que ele funciona. Por exemplo, JavaScript, aí vai falando aqui, introdução, as funções, loops, expressão regular, como que funciona, ordem a objetos, como que trabalha com classes, funções, e assim vai. Então, fica aí uma dica para você dar uma estudada aqui no site. Falando a diferença aqui, JavaScript e Java são similares em algumas coisas, mas não tem nada a ver com Java, e assim vai. Beleza? Mas então, vamos lá, vamos dar uma brincada aqui. Ficou a dica para vocês aí, tá? Bem bacana esse site aqui, eu gosto dele. E tem umas coisas bem legais aqui dentro. Referência e tutoriais mesmo, tá? Aí você pode ir explorando aí. Bom, então, vamos lá. Vamos entrar aqui, eu vou abrir aqui o editor chamado Sublime, você pode abrir o Notepad++, você pode abrir o bloco de notas mesmo, você pode abrir qualquer editor de texto, tá? Eu vou abrir o Sublime aqui por questão de gostar um pouquinho dele, tá? Vamos criar aqui uma página HTML, vou salvar esse cara aqui, vou salvar ele, vou dar um nome para ele, vou chamar de Revisão, Revisão JS. Vou salvar ele como Revisão JS, escolhe um lugar aí no seu computador, só que eu vou colocar Revisão JS.HTML, tá? Vamos criar uma pastinha, vamos criar uma pastinha no nosso computador, e aí vamos salvar esse arquivo, porque dentro dessa pastinha, nós vamos criar também o JS, tá? Isso aqui, vamos chamar assim, Revisão JavaScript, essa que é a ideia, JS é Revisão JavaScript, mas a extensão é HTML, tá? É a página que eu tô criando, não é o arquivo JS ainda, tá? Vou até colocar tudo junto, assim, ó, Revisão JS, o nome do arquivo, ponto HTML, pra ficar mais fácil. Agora eu vou fechar aqui o HTML, vou fazer aquele HTML bem simples mesmo, aumentar aqui, pra gente conseguir enxergar no lugar, tá bem aí? Tá, jóia? Então eu vou colocar aqui a script, é Head, né? Abriu o cabeçalho primeiro, Barra Head, e aqui nós vamos colocar o Barre, HTML simples, só uma revisão do JavaScript aqui, tá? Uma regiãozinha. Aqui nós vamos fazer o que agora? Vamos criar um elemento básico, vamos colocar uma caixa de texto e um botão, pode ser? Uma caixinha de texto e um botãozinho, tá? Então vamos colocar uma caixa de texto, um input, type, igual, text, e aqui vamos colocar um ID pra esse elemento. É esse ID que interessa pra nós, quando se fala em gerenciar, acessar os elementos da árvore de elementos do HTML. Então eu vou chamar aqui de TXT nome, pode ser assim? Pra guardar o nome do, de um usuário, o nome do nosso cliente. Essa telinha vai ser útil já pra nós, tá? Depois pro nosso cadastro de cliente. Então eu vou fazer aqui o nome do nosso cliente. Beleza? E na sequência, eu vou colocar aqui um botãozinho. Vou colocar aqui o input type, button, olha só, button, é, button. E, vou colocar aqui um valorzinho nele, é, ok. Pronto. Esse é o valor do botão. O que nós queremos fazer? Nós queremos fazer o seguinte, ao clicarmos nesse botão, nós queremos acessar esse texto e imprimir em uma janela, por exemplo. Uma janelinha. Window alert. Uma janelinha dizendo, ó, você digitou, Jão, você digitou Pedro, digitou Maria. Tá, Jó? Então como nós podemos fazer isso? Via JavaScript, nós podemos aqui inserir o arquivo script barra script. tá ali. Nós separamos e vamos colocar na mesma tela. Tá? Assim que funciona. Nós queremos fazer o seguinte, criar uma função JavaScript. Tá? Então perceba que JavaScript, você pode chegar aqui e criar uma função, ó. Por exemplo, é, exibe nome. Pronto. É uma funçãozinha JavaScript. Essa que é a sintaxe da linguagem. Tá? Então nós criamos uma função que está dentro de um escopo do JavaScript que é o próprio documento. Então nós podemos colocar assim. Ao clicarmos nesse botão, nós queremos chamar essa função. E essa função vai acessar esse texto e vai imprimir na tela. É um exemplo de acesso a um elemento, a um elemento do DOM. Agora quando eu falo DOM, eu estou me referindo a essa árvore de elementos do HTML. Esse é o DOM. Tá? Essa árvore de elementos que nós queremos gerenciar. Então nós colocamos aqui var, olha só, JavaScript é uma linguagem onde você não vai tipar, você não vai colocar ah, é int, é string. À medida que você atribui um valor para ele, ele já se autodeclara daquele tipo. Se você colocar aqui o var, x recebe 10, ele já virou o quê? Um inteiro. De cara. Tá? Um número, na verdade. É um number. Certo? Um number. Ou um ponto flutuante, ou um inteiro já é number. Beleza? Ou uma string. Você fala assim, agora se mesmo o x vai receber oi. Isso pode acontecer? Pode. Ele já fez uma conversão de tipo aqui. A variável x, que antes era um number, agora nessa linha ela é um string. Isso é possível fazer. E eu posso chegar aqui e falar que o meu x virou o quê? Um object. Isso aqui é um objeto JavaScript, onde ele pode ter propriedades, por exemplo. ou eu posso dizer que o meu x recebe um par de colchetes. É um array. Então basicamente é assim que funciona o JavaScript. Você não precisa ficar declarando os seus tipos. Inicialmente, eu coloquei aqui x recebendo um número, depois um texto, depois um par de chaves, dizendo que ele vai, esse x é um objeto, possui propriedades e métricos. E aqui um vetor, um array. Perceba, essas são as formas básicas de atribuição do JavaScript. De tipos básicos do JavaScript. Nós não vamos entrar nesse contexto agora, mas é só para te falar que as variáveis do JavaScript não são tipadas. Você não precisa declarar o tipo. Na atribuição ela se autotipa. Beleza? Esse é um detalhe. O fato de você colocar var aqui está relacionado ao escopo. Você está dizendo que essa variável tem visibilidade dentro desse escopo de função. Se você não colocar o var aqui, se você fizer só isso aqui, essa variável x está global. Ela pode ser acessada tanto dentro da função como fora da função. Aí quando você coloca var, quer dizer que ela pode ser acessada. Por exemplo, olha só, nem vou ligar o clique ali. Vou pôr var x, está vendo? E vou chamar a função. Vou mandar aqui, fora da função, ele fazer um document ponto write document Olha só, documento é um objeto nativo do JavaScript. O que vai acontecer? Ele vai imprimir o x ou não? Vamos rodar esse programa aqui. Abro o navegador. Olha só, abro o navegador. Eu abri aqui onde está a minha máquina e vou acessar. Está ali. Perceba, o inspetor de elementos, nós temos um erro. Primeiro, x is not defined. Está vendo? Olha o que eu fiz. Eu falei para ele o seguinte, olha. Eu falei para ele o seguinte. Falei, ao carregar essa página, imprima o x. se eu quiser imprimir qualquer outra coisa, sei lá. Oi. Olha só como funciona. Já vou deixar você fazer, só para entender o conceito. Oi. Olha, perceba o que ele fez? Ele imprimiu no documento Oi. Olha lá, ele escreveu. Quem colocou esse Oi aqui foi o JavaScript. O JavaScript foi lá e imprimiu no documento. Está ali. Imprimiu o Oi. Está aqui, imprimiu o Oi. Quem imprimiu isso aqui foi esse comando. Documento, ctrl write e uma string. Mas quando eu falei para ele imprimir o x, ele não imprimiu porque não está acessível. E se eu tirar esse var? E eu vou mandar imprimir o x. Tem o número 10, né? O que ele falou? Is not defined. E aí? Então, onde que entra o conceito global? Aqui. Olha só. Em que momento essa função foi chamada? Em momento algum. Bom, eu declarei ela aqui, mas ela não foi chamada em momento algum. E se eu chamasse ela? Eu posso chamar isso aqui? Exibe nome. Depois que ela foi declarada, eu venho aqui e coloco assim. Opa. Eu venho aqui e coloco exibe nome. Então, ele fez o que aqui? Um x. Será que existe? Agora. Imprimeu o 10 na tela. E antes, com o var? Não imprimiu na tela. Tá? Então, perceba o seguinte. Vamos de novo. Revisando. Declaramos uma função que declara uma função internamente. Lá dentro. Esse x foi declarado dentro do escopo da função. Quando ela está com o var, ela só é visível aqui dentro desse mesmo escopo. Jamais ela vai ser acessada por lá de fora. Mas se você não colocar com o var, ela só vai existir dentro desse escopo. Só que... Perdão. Ela vai existir de forma global. Então, perceba. Eu chamei a função, ele declarou a função e depois ele conseguiu acessar a plataforma. Fora da função. E com o var, ele não. É como se o var fosse um privado lá dentro. Beleza? Entenderam isso? Então, façam isso aí. Façam esse teste de vocês. Podem fazer. Próximo passo aqui é o seguinte. Então, já fizemos isso, né? Então, esse x, por exemplo, se eu falei para você assim, a função chama exibinome aqui, né? Porque a ideia inicial é pegar o dado que está lá e imprimir. Mas, se eu fizer o seguinte, esse x que está aqui dentro, esse x, ele é visível ou não para lá de fora? Por enquanto, ele é visível ou não? Sim. Ele é visível. E se eu fizesse aqui, nós vamos ter um problema? Não, né? Ó. Entendemos nem eu. Você tem que abrir. É o seguinte, pessoal. Quando você vai programar em JavaScript, você tem que usar um navegador que tenha essa ferramenta. Esse inspetor de elementos. Tem no FileZilla, tem no... Tem no Firefox, perdão. Tem no Firefox, tem no... Tem no Chrome, tem no IA também. Tá? Mas usa... Você tem que aprender a olhar para essa ferramenta. Isso aqui virou o seu IDE do programador front-end. Tá? Você tem que saber explorar isso daqui. Então, a árvore de elementos que eu falei para você é essa daqui, ó. Elements. Tá vendo? Já está mostrando aqui, ó. Perceba que nós estamos acessando aqui, na memória, os elementos. Javascript está aqui. Tá? Na memória. Tá ali, ó. Você está acessando como a coisa está acontecendo na memória. Você pode explorando aqui, ó. Olha só. O que aconteceu? Tá vendo? No código-fonte tem esse oi aqui? No código-fonte não tem esse oi. Tá vendo? Mas ele foi injetado dentro do body. Quem que injetou um oi dentro do body? O javascript, document.write.x. Alguém entrou dentro do body e colocou esse oi lá dentro para nós. Perceba que o meu código-fonte não tem nada a ver. Não tem esse oi aqui dentro do body. Tá vendo? Não tem. Mas o javascript, nesse comando, ele se comportou dessa forma. E se você olha a sua árvore de objetos na memória, ela está assim. É assim que está o estado do seu objeto, dos seus elementos, nesse momento, tá assim. Então, se você olhar o estado do body, nesse momento, ele está assim. Ele está com o oi lá dentro. Beleza? Então, nós podemos fazer várias coisas. Por exemplo, eu quero agora pegar o texto que está aqui, ó. Aqui dentro. E também inserir dentro do body, em algum lugar. Eu quero inserir solto no body ou colocar dentro de uma tag label só para exibir. Eu quero pegar o texto que está aqui e jogar dentro do body. Então, o que eu faço? O que eu faço aqui? Então, a primeira coisa, nós temos que fazer o seguinte, vamos apagar esse x, tá? Esse x foi só para explicar esse contextinho aí de... de... de escopo. Só para mostrar isso aqui. A ideia mesmo agora é vincular uma ação desse botão com aquela função. Então, nós temos um evento, onClick, e aqui nós vamos colocar exibir nome. Exibir nome. Tá ali. Pronto. Essa é chamada a função... A função javascript exibir nome. Tá ali. Pronto. Ficou assim, ó. Input. Ok. Exibir nome. Tudo bem? Só fizemos um vínculo. Agora, o que ela vai fazer? Nós queremos acessar um elemento. Existem várias formas de acessar um elemento. Tem como acessar um elemento pela tag. Por exemplo, eu quero acessar todos os elementos que fazem parte da tag input. Beleza. Você vai acessar uma lista de elementos que fazem input. Ah, não. Eu quero acessar pela tag name. Eu falei, ah, eu quero acessar todo mundo que é input. Beleza. Se eu tiver 10 inputs na tela, eu consigo acessar todos os inputs. Ah, não. Eu quero acessar um elemento específico pelo ID dele. Só vai ter aquele elemento na tela com aquele ID. Com aquele identificador que nós chamamos de txttnome. Então, a gente utiliza aqui o objeto nativo javascript documento. get element by id. E eu vou lá e especifico o ID daquele elemento. Deixa isso ter nome. Então, eu estou acessando aquele elemento específico. Perceba que quando eu acesso o elemento, eu estou acessando o elemento inteiro, não exatamente uma propriedade específica dele. Esse elemento possui propriedades. pelo ID eu consegui identificar quem é ele. Mas o retorno desse método é o que? É o elemento inteiro. É o objeto javascript contendo o elemento input type text completo. O que eu quero dizer com isso? Que eu consigo daqui guardar, por exemplo, uma referência desse elemento. Eu posso vir aqui e falar bom, vou declarar uma variável interna só para uso dentro desse escopo e vou chamar de element element nome l de elemento nome só para ficar intuitivo. O nome dele lá é uma caixinha de texto text txt nome mas aqui ele vem como elemento para mim. Elemento nome ou seja, aquela tag inteira eu posso trabalhar nela agora. Ou seja, se essa tag que tivesse filhos deixa eu só fazer um fechamento aqui, tá? A gente já costuma fazer certo. Se essa tag, por exemplo input tivesse sub tags eu traria eu traria aquele trecho completo aquele elemento completo e todos os seus sub-elementos se existisse aqui dentro. Por exemplo isso aqui é um elemento que tem sub-elementos por exemplo se eu tivesse dado um id para o body dando exemplo e pegasse o body eu ia pegar o body e todos os seus outros elementos dando exemplo. Vamos supor se eu chegasse aqui e falasse assim div vou criar um trecho aqui vou criar um trecho dando exemplo div e desse um nome para essa div aqui um id para ela id por exemplo id por exemplo chamado entrada sei lá campus de entrada campus por exemplo deu um id para chamar do campus e eu venho aqui e falo assim eu quero pegar agora o campus então eu peguei o elemento div inteirinho junto com todos os seus sub-elementos eu posso controlar todo esse pedaço aqui tá? peguei todinho mas o que interessa para nós nesse momento é só esse trecho aqui esse nome tá fora só esse trecho aqui só esse único elemento então nós pegamos pelo id txt 9 agora o que eu quero fazer com esse elemento eu quero controlar eu quero modificar alguma coisa nele eu posso modificar o que eu fizer agora através desse objeto se eu quiser modificar o comportamento desse elemento eu posso primeiramente eu vou fazer o seguinte eu vou pegar o dado que tá ali e vou usar o mesmo comando que nós tínhamos feito agora há pouco que é o write elemento nome só pra vocês terem uma ideia se eu fizer essa impressão aqui na tela o que que vocês acham que vai sair na tela? vai sair o que? vai sair o que? não vai sair nada não eu falo que eu deixei como var eu não digitei nada dentro do componente mas ao clicar no botão eu vou chamar essa função que vai acessar o elemento e vai imprimir pensa como o Java se fosse no Java se você tem lá uma variável new cliente cliente c recebe new cliente você manda imprimir o c o que vai sair na tela? o objeto o objeto a referência do objeto ou seja só o endereço do objeto alguma referência do objeto mas nenhuma propriedade dele especificamente tá? é a mesma coisa aqui então por exemplo se eu ver aqui olha só e não importa por enquanto se eu vou pôr o dado ou não cliquei olha o que ele imprimiu na tela object html input element é um objeto eu peguei o objeto inteirinho e imprimi imprimi só essa informação dele na verdade mas eu poderia fazer o que? ao invés de fazer isso daqui eu poderia imprimir por exemplo uma propriedade especifica dele por exemplo ponto value agora sim esse objeto ele possui valor um atributo value mas cadê o value aqui? tá aqui só que ele tá como valor inicial vazio aquela caixinha tá vazio inicialmente mas eu não coloquei o verbo mas existe esse atributo o fato de você não colocar o atributo aqui no elemento não quer dizer que ele só tem esse atributo ou esse atributo na essência dele ele tá cheinho de atributos e quando você acessa ele via javascript o javascript tem acesso a toda a sua estrutura por exemplo olha só tá aqui né por exemplo eu coloquei aqui deixa eu pensar no nome aqui jão olha lá coloco aqui jão olha só o que aconteceu ele imprimiu no documento porque ele substituiu tudo que tava dentro do documento aquele comando document.write ele substituiu e jogou dentro ele criou uma outra estrutura tá vendo? ele criou uma outra estrutura completa ele não pegou aquela tela que já estava lá reaproveitou inseriu ele não fez isso ele gerou uma nova estrutura tá vendo? assim que ele fez mas ele acessou agora um atributo específico então nós não vamos usar o document.write pra ele não criar essa estrutura do zero tá? nós vamos mudar essa estrutura vamos fazer o seguinte pega uma estrutura já existente e joga dentro dela por exemplo eu posso criar uma div aqui uma div aqui e colocar o seguinte vou pôr um id pra ele e vou colocar assim aqui dentro que eu quero jogar o resultado aqui dentro que eu quero eu quero pegar aquele nome e jogar aqui dentro eu vou chamar aqui de o resultado vai ser aqui ou meu display vamos chamar de display? se vocês gostaram do nome tá, display eu quero acessar eu quero pegar o dado de um campo e jogar dentro do meu display vamos chamar assim então eu posso fazer o seguinte esse value aqui eu não quero mais imprimir ele eu posso até colocar uma outra variável aqui interna chamado nome agora eu tenho o texto mesmo uma coisa esse é o componente inteiro controlado por essa variável isso aqui é a minha string nome pode ser assim str é uma string nome que eu estou colocando tá? uma string nome não é o elemento nome é uma string que é o valor que está dentro do elemento ponto e vírgula agora eu quero jogar esse cara dentro de uma de uma outra de um outro elemento então eu preciso acessar esse elemento pra poder jogar alguma coisa aqui dentro concorda? então pra você acessar esse elemento eu faço o que? mesma coisa que eu fiz embaixo element display vou chamar aqui ó display recebe document . get element by id e aqui eu vou colocar o meu display pronto peguei o meu display só que agora como que eu vou fazer com que essa string contendo o jão ali ou qualquer outro texto ele vá ser inserido dentro daquele elemento display como que eu vou descobrir isso? eu não sei eu vou ter que sair procurando em manuais olhando artigos procurando na internet lendo um milhão de livros pra eu saber isso eu não sei e agora aí entra o inspetor de elementos aí que entra a tarefa eu falei cara não sei deixa eu ver aqui qual que é a propriedade que eu mexo pra poder modificar alguma coisa dentro daquela ou seja eu vou colocar aqui um texto inicial tá ó x, y, z eu vou colocar um texto aqui na verdade é nesse lugar que eu quero fazer alguma coisa certo? tudo bem? agora olha o que eu vou fazer só acompanhe só acompanhe o jacinho olha o que eu vou fazer eu vou entrar no inspetor de elementos ó, eu abri aqui e tem um erro aqui dentro tá vendo? já tem um negócio meio esquisito aqui dentro tá? deixa eu só verificar o que eu fiz de errado aqui tá, tá, tá aqui ó velho faltou uma aspas só isso então beleza aqui ó pronto arrumamos mas o que eu quero que você entenda nós vamos investigar alguma coisa aqui ó eu vou explorar tá vendo aqui pelo source pelo source nós vamos entrar aqui na página pelo source e eu gostaria que você entrasse aqui no source nessa parte onde está o script e vamos colocar um breakpoint um breakpoint aqui na linha 6 no meu caso aqui então gente o inspetor de elementos vai ajudar muito a gente tá? perceba que não tem nenhum erro se tivesse um erro já tinha que observar então vou colocar aqui ó esse x, y, z é onde eu quero modificar eu quero que entre o nome que eu vou digitar eu vou digitar jão aqui vou clicar no ok eu quero que esse que esse jão caia nesse lugar só que eu preciso saber o que que eu tenho que fazer pra poder inserir naquele lugar então eu vou inspecionar esse elemento display aqui ó eu vou inspecionar esse elemento display então deixa eu deixa eu fazer o seguinte ó o que que eu vou fazer quando eu clicar no ok ele vai chamar a função tá vendo ó ele entrou na funçãozinha javascript ó então aqui eu já começo a inspecionar eu posso passar aqui pro próximo passo ó olha só o que que é o elemento ela tá vendo ó tudo isso aqui gente é a estrutura desse elemento ó aquele elemento input que nós pegamos lá é tudo isso aqui ó então eu posso explorar tudo isso daqui dentro dele ó tudo tudo isso aqui então você tem que conhecer isso daqui perceba que ele tá assim ó input input hashtag txt nome esse é aquele elemento tá se a gente viu a gente olhou aqui no código fonte ele tava bem bem resumidinho né ele tava assim ó type id e value né ele tava aqui só que perante o javascript ele é bem mais ele é bem mais é enxuto né perdão enxuto não bem mais carregado ele tem muito mais conteúdo mais mais propriedades funções etc tá agora vamos olhar o seguinte se eu passar aqui novamente ó o meu str nome olha o que que ele tem beleza ele tem o nome olha lá jão tá ali porque eu peguei porque eu peguei daquele elemento daquele elemento a propriedade ponto value tá vendo esse elemento ele tem o atributo ponto value olha só vamos lá embaixo pra você ver olha lá value eu peguei esse elemento então é assim o elemento ponto a propriedade acessei o elemento jão aí você fala beleza então agora eu quero fazer o seguinte eu vou acessar o display sabe que é ponto value também eu não posso um passo aqui bom ele falou documento aqui tá errado ó tem um erro de codificação aqui ó já teve um erro já descrito tá vendo e ele já falou o erro essa palavra documento não existe tá isso aqui realmente não existe então é o que aí documento tá joia tudo novamente eu vou até dar um opa olha só o display tá vendo o display aí você fala bom aonde que está esse tal de x, y, z que eu quero modificar e jogar o jão lá dentro aonde que está eu não sei então você não vai sair procurando lendo um monte de coisa você vai procurar aqui ó ali olha só achei o x, y, z onde ele está ó tá vendo inner text ou inner html se eu quiser inserir um texto simples eu jogo posso usar o inner text se eu quiser jogar de repente um texto que vai ter html alguma coisa então eu já jogo o html então perceba que eu posso usar qualquer uma dessas propriedades ó vamos testar por exemplo o inner text inner text vamos testar então vou liberar aqui vou subir ali e vou colocar inner text element display ponto inner text recebe o que? str nome ó percebo que assim funciona então no lugar desse x, y, z ele vai receber o que? o nome digitado então vamos lá vamos verificar se é verdade não vou nem marcar mais o breakpoint vou pôr aqui ó jão realmente recebeu perceba que nós fizemos um processamento no browser não teve nada de servidor aqui tudo no browser nós só fizemos uma manipulaçãozinha de elementos deu certo? só que agora eu não vou trazer o x, y, z que lá foi só pra ser objeto de investigação de aprendizado né então a gente faz o seguinte eu vou tirar esse x, y, z daqui pronto tirei daqui agora vamos lá não existe mais x, y, z contra o r pra atualizar a página então vou pôr aqui ó zero tá vendo? Maria 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 entenderam? então isso aqui nós estamos fazendo o acesso ao dom manualmente a essa estrutura de objetos do html via javascript fazendo manipulação manualmente tá fácil esse teste então olha só um outro comando interessante é o console.log no console.log ele vai mostrar exatamente pra gente lá no inspector de elementos ele não vai mostrar dentro do html dentro da estrutura dentro da árvore por exemplo eu posso vir aqui ó strnome e ele vai mostrar dentro do console o que aconteceu tá por exemplo vai mostrar jão dentro do console lembra do system alt print alien do java? isso aqui só que isso fica no console ali certo? ele não imprime no então olha só vamos ali perceba que aqui nós temos um console olha só no inspector de elementos podemos mostrar aqui dentro tá é legal no console que você pode explorar por exemplo vou jogar no console o por exemplo elemento nome olha lá l nome olha o que ele jogou olha lá o l nome olha o que você tá vendo ali quem que é o elemento nome? é todo esse cara aqui é é isso é interessante vir ali no source e olhar isso exatamente uma outra coisa legal é usar o watch tá vendo? os observadores aqui então a gente faz assim esse espiador aqui tá então o watch ele é bem bacana então você vem aqui e fala assim então eu quero ver apenas o vamos aqui no source tá vendo? source JS no watch você fala eu quero inspecionar só o elemento nome você vem aqui no watch adiciona ele tá vendo? ad expression você pode focar só aquele cara ali element nome só ele naquele momento ele está o que? não está disponível mas eu vou clicar opa vou marcar aqui de novo cliquei olha só como que tá o elemento nome naquele momento antes da linha 6 ser processada não definiu não definiu passou a linha 6 definido posso explorar ele? posso clico nele exploro ele todinho exploro ele todinho tá vendo? estou acessando ele estou explorando ele isso é muito usado tá aqui você vê o jão tá vendo? olha lá o texto ali tudo bem? e executa a expressão muito utilizado também então nós podemos criar elementos criar tags por exemplo aí eu quero vou criar aqui por exemplo o nome de um cliente só que eu gostaria de colocar aqui vários contatos vários telefones por exemplo eu quero sair inserindo caixinhas dinamicamente por exemplo eu quero clicar no botãozinho mais aqui e ele colocar campos pra eu inserir dados dele telefone, e-mail e tal aí eu tenho que fazer isso tudo dinamicamente aí eu tenho que criar elementos no DOM não só acessar eu tenho que criar via JavaScript isso seria né mesmo então dá pra fazer isso também por exemplo então nós temos o que? exibe nome vou colocar um botãozinho mais aqui na frente só pra gente brincar aqui por exemplo você vem aqui por exemplo vai fazer a mesma tela por exemplo vou clicar no mais aqui put type button aí o VL dele vai ser adicionar vou adicionar um novo contato ali vou adicionar um novo contato toda vez que eu clicar aqui um clique eu vou adicionar um novo contato novo contato por exemplo ali fiz uma funçãozinha novo contato uma função tá? mais então eu vou ter por um maisinho do lado do é, deixa o botão assim só que toda vez que eu clicar eu vou colocar o que aqui? eu vou deixar aqui abaixo do nome esses aqui são os nossos campos né? eu vou pedir pra toda vez que eu clicar no botão lá embaixo eu vou criar um espaço aqui onde eu quero que aconteça a lista de contatos eu venho aqui e falo bom, eu vou criar uma div aqui e vai chamar aqui minha lista de contatos por exemplo id igual a lista de contatos por exemplo vem um cara ali a lista de contatos a medida que eu for clicando esse novo contato ou adicionar vamos fazer assim é, novo contato novo contato ele vai adicionando ele vai ter que só que ele vai criar dinamicamente ele vai criar os inputs e colocar vários inputs pra mim aqui então como que eu faço pra criar um elemento no DOM e inserir ele dentro? como filho desse cara primeira coisa eu preciso acessar ele né? assim como esse seu nome esse seu display o que eu tenho que fazer? acessar quem agora? a minha lista de contatos não é isso? não foi isso que vocês pensaram? ó, a lista de contatos document.get element.byad como que chama lá o elemento? lista contatos aí lista de contatos tá ali é isso mesmo? vai lá beleza acessei esse contato o que eu quero fazer? eu quero criar um input né? uma caixinha de input e jogar ele dentro então eu tenho que criar esse input como que eu crio esse input? vou criar aqui vou chamar de input contato vou criar uma variável que eu chamo de input contato por exemplo como que eu faço pra fazer isso? eu uso o que? o create element eu vou criar um elemento document.create element que tipo de elemento que é isso? qual que é a tag que representa o input? olha só esse aqui é o nome do elemento input tá vendo? div é o nome do elemento bar é o nome do elemento tá? eu quero inserir o que? um elemento do tipo input então eu venho aqui e crio um input então ele fez exatamente uma instância do objeto input pra mim ele criou um objeto input na memória aqui só que eu não quero que ele fique só na memória eu quero inserir ele aonde? exatamente na div então eu coloco aqui element ponto add filho child vamos adicionar um child aqui quem que é? o input contato então eu criei um elemento na memória e coloquei como filho de quem? da minha lista não sei se isso dá certo vamos tentar vamos verificar né vai que dá ó deu errado aqui ó novo contato is not defined acho que é função né ah é eu fiz uma besteira eu falei pra chamar a função novo contato e pôr nos divinóveis vocês nem falaram nada vocês estão dormindo? nesse friozinho né que tá aqui hoje novo contato eu perguntei se vocês estão dormindo e respondendo eu acho que não então vai vamos verificar mas o que ele falou? ele falou que não gostou ele falou que não tem como eu colocar add child is not a function ele falou que tá errado desse jeito que eu tô fazendo aqui ó bom realmente não tem o add né é append append child opa apareceu uma caixinha nova aqui ó outra caixinha outra caixinha outra caixinha tá vendo? então eu tô mexendo no DOM dinamicamente não tem nada de javascript aqui perdão não tem nada de processamento do servidor tudo no browser tá então eu vou colocar um texto eu posso colocar outro texto outro texto outro texto criei um elemento dinamicamente e inseri ele no DOM dinamicamente isso é interessante você entender como funciona eu vou fazer um desafio pra você é por exemplo tá vendo aqui ó primeira coisa ele tá aparecendo o texto tá aparecendo os inputs né um do lado do outro não tem problema eu só gostaria que você inserisse um label aqui na frente ó a tag label antes aqui ó tipo assim ó é contato dois pontos aí a caixinha depois contato dois pontos a caixinha contato dois pontos a caixinha contato dois pontos a caixinha na frente do input você põe um label com um texto contato toda vez que for inserir você também coloca um label do lado pra ele não ficar assim então eu deixo isso como desafio agora pra vocês fazerem vou dar uma pausa aqui espero vocês fazerem assim como nós inserimos o input eu quero que você insira o label então agora eu vou fazer a atividade que eu passei pra vocês vamos fazer o seguinte bom se eu quero colocar um um input né um label é só criar um novo elemento né você vai vir aqui e cria um novo elemento que elemento que é esse um label um label contato tudo bem até aqui criamos o elemento label até aqui já é o suficiente pra criar um elemento e pra adicionar ele como filho da lista de contato é só adicionar ele primeiro ou antes do outro né então eu posso vir aqui elemento isso é contato ponto append charge e label contato então basicamente é isso mas aí vem a pergunta como que eu faço pra inserir um conteúdo entre esse label porque a tag label ela funciona assim né o que nós queremos é que o label fica assim ó é como se fosse assim ó label barra label é isso que nós queremos e aqui aparecia assim ó contato dois pontos é isso que nós queremos como que eu faço pra inserir esse contato dois pontos através do javascript nesse elemento label contato label contato inner text inner text nós acabamos de ver label contato ponto inner text recebe o que? contato texto que eu tô digitando aqui ó aí mais do que o suficiente tá então se eu fizer agora eu vou apagar aqui tá então se eu fizer toda vez que eu adicionar ele cria uma né ele cria aqui um label do lado ó olha lá e se eu quiser quebra de linha a gente não tá trabalhando com CSS ainda pra formatar né mas se eu quisesse colocar quebra de linha no HTML mesmo sem ser por CSS é eu queria colocar um elemento BR eu tenho que pôr um BR bem aqui ó um BR bem aqui um BR bem aqui então já vai fazer quebra de linha tá jóia então vem aqui e coloca a mesma coisa qual que é o elemento que eu tenho que criar? então eu vou criar aqui um um BR vou chamar aqui elemento BR não vai ser contato não vai ser vou chamar de BR vai ser assim BR pronto e eu insiro aonde? depois depois todo mundo né adiciono aqui já que eu não tô trabalhando com CSS então eu vou inserir o HTML mesmo e aqui eu coloco o meu BR ali e agora o que nós temos? Oi? aí tudo via JavaScript olha lá aí tudo dinâmico aí o cara vai perchendo os contatos agora e se eu quisesse remover? ah eu quero pô encher contato remover contato aqui ó remover tudo isso aqui a gente tô fazendo é pra gente entender como funciona o JavaScript tá? não o que nós vamos fazer dessa forma no Angular porque o Angular já vai trazer isso pronto pra nós mas você precisa entender o que que ele faz quais são os problemas que ele resolve pra gente tá? então esse é um dos problemas né de geração de elementos ele ajuda a gente nisso aí tá? é lógico que algumas coisas você vai ter que conhecer o JavaScript nativo pra você resolver tem coisas que você fala não isso aqui é só o meu conhecimento nativo pra resolver tá? beleza? então por exemplo agora nós queremos fazer o que? queremos colocar um botãozinho excluir em cada um deles clicou no excluir já remove o item da linha vamos fazer? então o que nós vamos fazer? primeiro eu vou colocar um botãozinho de excluir certo? vocês entenderam o que eu quero fazer? eu quero excluir em cada um deles aqui ó da frente basicamente seria o que? eu venho aqui já crio assim como eu crio um BR agora eu vou criar o que? um botãozinho mais um input um input poderia ser o button poderia ou também um input type button os dois tá? vamos fazer um input type button só pra gente configurar o type aqui pra gente aprender tá? então seria assim ó input também input certo? e se eu quiser configurar um atributo desse input agora? eu quero configurar um atributo dele uma propriedade dele tá? então eu venho aqui ó input ponto set attribute e eu vou colocar qual é o atributo que eu quero configurar type é o nome do atributo e o que eu quero colocar nesse type? button ali eu configurei um atributo então nessa linha é como se eu tivesse feito isso aqui ó vou pôr um comentário aqui como se fosse aqui ó input type button assim ó como se eu tivesse feito isso aqui o resultado final vou colocar aqui ó vou chamar esse cara aqui de input excluir input excluir tá? ou botão excluir vamos colocar assim ó é melhor né? bt excluir bt btn excluir btn excluir pronto agora eu vou adicionar o que? um btn excluir antes do br ou depois do br? antes do br eu venho aqui na minha lista de elementos e faço o que? append child e aqui eu vou colocar meu btn excluir ali só que o texto que eu vou colocar dentro dele vai ser um botão um sinalzinho de menos assim como eu pus o mais pra adicionar vou pôr um menuzinho pra então como que eu coloco um texto dentro dele? qual é o atributo que eu tenho que configurar? é velho 7 atributo velho sinalzinho de menos tá ali certo? mais uma coisa olha só mais uma coisa só mais uma coisa perceba que o botão adicionar ele tá vinculado a um clique aqui certo? cadê o mais? novo toda vez que eu clicar no mais ele chama o que? um clique no mais ele faz o que? ele chama uma função e aqui toda vez que eu clicar no botão excluir ele vai chamar o que? uma função também eu posso colocar uma função externa ou eu posso fazer uma função interna aqui eu posso chegar aqui btn excluir e falar primeiro eu vou setar aqui o atributo ou eu poderia fazer o que? também configurar o evento de cara dele um clique sabe o que você vê? isso aqui é possível? ó olha o que eu fiz eu atribuí uma função a ação clique eu vou testar isso aqui vamos testar vou só mandar ele dar uma mensagem de alerta window.alert só mensagem de alerta clicou no excluir só pra gente ver se isso aqui realmente funciona eu não tenho certeza vocês têm? eu não sei se isso funciona vamos testar olha só primeiro vamos ver se realmente ele tá pondo um botãozinho lá aí ele tá colocando clicou no excluir clicou no excluir pra cada um pra cada um ele tem uma configuração de função diferente ele criou uma função individual pra cada uma entendeu? ele pôs uma função pra cada uma mas eu queria usar a mesma função pra todos tá bom aí ao invés de eu colocar esse cara aqui ó eu tenho que criar uma função externa e só apontar por exemplo excluir passando algum parâmetro ou assim ó é possível fazer isso só que não existe a função excluir né será que ele poderia fazer assim? ah eu já removi né deixa eu já colocar o control V aqui pro lado de fora uma função externa olha lá será que funciona isso? ou assim? olha lá um clique excluir chama esse cara a mesma função vai ser pra todo mundo deixa eu ver chamou também mesmo cara perceba eu fiz uma atribuição de função ó eu tenho uma função chamada excluir e eu atribuí ele ação a um clique isso é interessante entendendo o javascript são detalhes do javascript clicou no botão excluir ou aquela atribuição de função também eu sinceramente vou optar pra gente trabalhar com isso aqui ó com aquele modelo primeiro por que eu vou optar por isso aqui? pra você acostumar com o que tá vindo pela frente com o que tá vindo pela frente o que tá vindo pela frente vai exigir que você olhe pra isso aqui e não tenha nenhum desespero entenda numa boa que isso aqui é um ponteiro pra uma função uma propriedade que é uma referência a uma função tá e aí você não precisa desse excluir mais só assim ó function tá toda vez que chamar um clique essa function vai ser executada eu prefiro que você já comece a familiarizar com essa função aqui tá joia agora o que você quer que aconteça quando ele clicar no excluir você quer que ele remova quem? quem da lista? o? o contato? mas que contato? o contato é um label é um input é um br que tem ali a mais ou seja quando eu clicar nesse botão excluir aqui ó na verdade eu tenho que excluir esses dois caras aqui e até o br dele também desnecessário né são três carinhas e o br ele tem que excluir não precisa mais ah e aí pra eu excluir ele eu preciso acessar eu posso é acessar ele eu tenho que acessar aquela linha e remover ela inteira eu tenho que ter qual função pra ele olha se eu fizer assim por exemplo vou clicar no botão né como que chama é vamos pegar um elemento qualquer aqui por exemplo eu quero que ele remova da minha lista um filho eu vou apagar essa linha que não é mais necessária eu quero remover um elemento que é um filho da minha da lista de contatos então eu vou acessar esse cara e vou pedir pra ele fazer uma remoção de um filho assim como eu vou pedir pra ele inserir um filho eu vou pedir pra ele remover um filho o remove child quem que eu quero remover pra aquele botão hum eu quero remover o label sim eu posso usar esse aqui esse label que é o que foi inserido é esse cara esse label foi inserido na tela foi esse input foi inserido eu posso pedir também pra ele remover esse cara input contato e posso remover pedir pra ele remover esse br também que foi inserido com o filho isso aqui vai funcionar vai ou não vai o próprio botão também o próprio botão vamos fazer também remover o próprio botão e aí remove todo mundo inclusive ele mesmo será que isso é possível rapaz foi tão longe que eu nem ouvi deixa eu ver ó vocês viram isso? funcionou entenderam? isso é importante a gente entender de como funciona essa manipulação do dom criar elementos adicionar filho remover como funciona o javascript eventos perceba que você pôs um evento dinamicamente foi tudo criado dinamicamente via javascript ali isso é interessante entenderam né? vamos lá vou deixar vocês fazerem continuando olha só perceba que você teve que fazer uma remoção de vários elementos ia ser mais interessante se a gente conseguisse colocar um remove child só em um elemento a linha inteira é só agrupar todos esses caras aqui dentro de um elemento só ao invés de a gente colocar todo mundo assim um por um a gente poderia criar mais um carinha chamado por exemplo linha se você quisesse né? tipo ele ficaria ficaria assim né? ficaria uma linha um container e um contexto né? um grupinho né? e aqui você teria tanto um label né? aqui que é o contato e o input ó aí você removeria esse cara inteiro entendeu? aqui de novo ó outro label ó outro label e outro input você agruparia dentro de um de um container uma div por exemplo ou um spam ou outro país e você removeria só ele aí todo mundo já removeria juntos você não precisaria estar removendo removendo porque se amanhã você coloca mais componentes aqui ó e aqui tem o próprio botão também né? tem o próprio botão de menos ó ó lá se não amanhã você começa a encher isso aqui de de componentes tem que ser removendo tudo um por um remove esse remove esse remove esse então o legal seria a gente conseguir remover esse carinha aqui ó essa div 1 essa div 2 já de cara removeu esse aqui todo mundo tava bem mais juntos o que vocês acham? então façam o desafio bom então o exercício agora pra corrigir o exercício a gente faz como? toda vez que nós clicarmos ali nós não queremos mais ficar removendo um por um então a primeira coisa a gente tem que entender é que isso aqui toda é nossa lista né? isso aqui toda é nossa lista então tá aqui a lista a lista tá aqui dentro da lista vamos inserir um outro elemento e dentro desse elemento nós vamos inserir agora o label todo o resto das coisas então como que a gente faz? primeira coisa vamos criar esse novo elemento certo? vamos criar esse novo elemento então vamos vir aqui ao invés de fazer dessa forma vamos criar esse elemento vou chamar ele de element element vou chamar de linha beleza? essa aqui eu vou criar uma linha aqui bom eu vou fazer aqui ó document.createElement vou chamar ele de div certo? vou chamar até assim div que eu coloquei elemento aqui quando eu tô acessando ele tá vendo? getElementById eu coloquei como element embora todos são elementos tá? só pra manter uma convenção senão fica tudo bagunçado elemento quando eu tô acessando por getElementById eu tô colocando input label quando eu tô criando ele só pra ficar mais coerente tá? aqui também ó bt exclui eu devia ter colocado input aqui se fosse aqui o mesmo padrão tá? div linha beleza criamos a div linha agora nós temos que colocar todos os caras aqui dentro da onde? dentro da div linha né? todos os caras aqui dentro da div linha pronto e a div linha eu tenho que colocar onde? dentro de contatos dentro da lista né? dentro da lista então eu pego a lista novamente como chama a minha lista? EL lista de contatos né? e coloco quem dentro dela? a minha div linha que eu acabei de criar pronto então eu coloquei toda vez que eu clicar eu coloco agora eu coloco todo mundo dentro de uma div linha e põe a div linha dentro da lista de contatos e agora na hora de remover? eu preciso fazer isso aqui? de quem que eu removo? vou pegar só uma linha aqui só um um cara aqui e vou remover quem? a div linha tá certo? eu preciso fazer isso aqui esse cara aqui tem acesso a div linha nesse ponto do código? será? aqui eu já declarei ele vamos colocar ele aqui em cima já pegamos um botão aqui vou colocar aqui mais um que é minha div linha aqui ó tá vendo? div que vai ser a minha a minha linha vamos colocar assim tá? vou pegar agora aqui ó ah eu só fiz besteira até aqui é o botão tudo isso aqui é o botão agora eu vou colocar o div linha tá aqui só criei ele essa atribuição aqui eu vou deixar um pouquinho mais em cima bem pertinho aqui dele só por questão de é separar aqui os bois né pronto isso aqui é o meu pronto não precisava fazer isso tá? só pra ficar mais organizado então aqui tá o meu label aqui tá uma tag br olha lá é o que eu tô criando um componente br aqui tá o meu o meu input tag button vai até aqui vai ficar mais organizado tá aqui bonitinho e aqui é minha div linha tá? que é uma tag div então tá aqui é só uma tag div barra div contendo tá? todos os componentes aqui dentro todos os componentes aqui dentro quando você cria o elemento você não precisa se preocupar nessa questão de fechamento eu vi que foi uma dúvida aqui em sala né? então você cria o elemento automaticamente ele já tá todo estruturado ele tá instanciado você não tá no modo HTML você não tá fazendo via string você não tá trabalhando via string você tá criando um elemento é como se você estivesse declarando um objeto instanciando ele naquele momento tá? e aqui nós fizemos o vínculo com a div linha até aqui vai a div linha ó até aqui vai a div linha tá meio estruturado o nosso código não tá bem orientado ao objeto tá bem estruturadão faz isso meio salsichão mas só pra gente entender né? como que é, tá salsichão mas a ideia aqui mesmo é explorar um pouco mais o JavaScript a gente não tá ainda explorando os conceitos de OO aqui tá? tá joia? então vamos lá é... verificar se vai dar certo pá, 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 pá pá, pá, pá então tá funcionando e nós simplificamos um pouquinho mais o código aí tá joia? bom até aqui vocês entenderam? tá tudo tranquilos? tá? agora eu vou só sugerir a gente separar esse JavaScript olha só vamos separar todo ele todinho ele pegar essa function todinha e vamos separar esse aqui vamos deixar assim sem nada e vamos separar vamos criar um arquivo novo chamado revisão.js vou salvar esse cara aqui como revisão.js revisão.js é o nome do nosso do nosso arquivo revisão.js então nós temos aqui duas functions né? função exibe o nome função adicionar contato tá ali duas funções não tem tag dentro do arquivo .js não tem aquele script barra script que ele é só na HTML tá? e nós temos só duas funções soltas aqui dentro do nosso do nosso arquivo tá? e o que nós vamos fazer é que na página nós vamos carregar esse arquivo por meio do src igual revisão.js separamos aí o que é JavaScript do que é tela e o barra script aqui separamos então é uma coisa que nós temos que aprender como os dois estão no mesmo diretório no mesmo nível então basta colocar o arquivo se tivesse uma pasta uma pasta só de JavaScript separada você teria que colocar o caminho completo normalmente é assim JS barra revisão por exemplo se tivesse uma pastinha de JavaScript JS por exemplo mas não tem então o que a gente vai fazer? carregar aqui na tela e ver se está tudo funcionando perceba que no inspect element aqui no inspector de elementos nós vamos olhar aqui no 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 network preste bem atenção vou carregar a página perceba que no network ele vai mostrar pra você duas coisas ó nós carregamos a tela e a tela pediu um JS e aqui nós temos uma chamada pelo método get tá e deu tudo certo perceba que ele conseguiu carregar tudo certinho ele trouxe o arquivo se você clicar no arquivo aqui ó network ele vai mostrar os dados dessa requisição tá se a gente tivesse colocado o caminho errado errado eu vou forçar aqui só pra vocês entenderem ó vou pôr aqui a revisão com dois revisão SO revisa só só pra mostrar como fica ali olha lá você ia ver isso aqui ó fale tá que falhou nessa requisição aqui não deu certo isso aqui é importante você olhar tá ele falou erro file not found ele já mostrou ali tá joia começar a entender esses erros aqui então voltando ali só vou deixar certinho pra gente começar utilizar dessa forma tá então na próxima aula a gente vai continuar um pouquinho mais no javascript vou dar mais uma base de javascript básico mesmo o fundamental dele vamos explorar um pouco mais funções funções de callback objetos e aí na sequência a gente já entra com o Angular na próxima aula mesmo a gente já começa a entrar com o Angular e já vamos começar a brincar com o framework tá e vamos fazer todas aquelas operações de REST que nós fizemos vamos fazer todas elas com o Angular tá joia gente então agradeço por hoje aí obrigado e até a próxima